Trinta e sete Senhoras de ti Alô pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Hoje vamos trazer um típico vídeo aqui do canal Para além de livros e assim Eu falo muito sérios por aqui E também vou deixar aqui em cima a playlist Com já várias recomendações de séries Que eu gostei muito E hoje, mais uma vez, trago séries que vocês não podem perder Ai, eu adoro tanto ver séries, juros Com temas completamente diferentes Ser diversificado, não é? Eu também faço muito assim Começamos então com uma Eu já tinha ouvido falar dela há bastante tempo Porque eu também vou acompanhando Vários canais de Youtube Que falam de séries e de filmes E dos Oscars e Globos de Ouro E eu penso que foi nos Globos de Ouro, não tenho a certeza Mas esteve nomeada para muitas coisas E já na altura fiquei com o enche-nome na cabeça E entretanto agora Uma amiga minha viu Depois eu também viu Recomendaram E então eu decidi Ah não, três pessoas, exato Depois um rapaz também E então decidi que era agora a altura E devorei também É original A forma então como está feita a série é inteligente Faz com que haja a possibilidade de haver mais temporadas, não é? É uma série que tem muita crítica e comédia Mas lá está esta comédia com crítica por detrás Em vários aspectos, em vários momentos E nas várias personagens também Portanto, cada personagem tem a sua relevância no todo Neste momento existem duas temporadas E estamos a falar do White Lotus As próprias personagens são diferentes De uma temporada para a outra Porque estamos a falar de histórias diferentes Mas há aqui um ponto em comum Que é sempre no White Lotus Hotel Portanto, tudo acontece no hotel White Lotus Uma é no Havaí E a outra é em Itália Portanto, cada temporada Nós vamos ter diferentes personagens Noutro país Mas com o mesmo hotel Assim, um hotel de luz Para pessoas que têm dinheiro, não é? Só existe uma personagem Que liga as duas temporadas Mas depois vocês descobrem E vamos então explorando A vida dos hóspedes deste hotel A vida, os pensamentos, as ações Ao avançar, portanto, o enredo A trama Nós não só vemos o superficial Mas vamos ficando a conhecer O mais profundo de cada personagem Não é? Até aquelas partes do ser humano Que nós achamos mais esquisitas E que não mostramos aos outros Mas que eles nos mostram Não quero comparar as duas temporadas Cada uma teve a sua relevância Na base de cada temporada Há sempre um crime Na primeira temporada Não se ficou assim tanto Na segunda havia mais mistério Nós estávamos constantemente A tentar decifrar Quem é que Podia ter sido A pessoa que matou Na primeira foi mais subtil Comédia Mas também subtil Percebem? Desde, por exemplo Duas raparigas riquinhas A ler Nietzsche E Freud Tipo na piscina Que nós ligamos Do género De certeza que elas não estão a ler isso Não é? Toda a própria história No Havaí Não quero entrar Nos pormenores Mas nós temos Lá está Os antigos índios As pessoas que viviam Naquela zona Pois um hotel de luxo Ali que veio a estragar E tudo Tudo o que está Por detrás Da construção Daquele hotel Há ali várias críticas Vocês vão encaixando Que não é só mais Uma história Percebem? Aquilo tem sentido Também já ouvi falar Que vai haver uma terceira temporada Na Ásia Portanto Mega excited Porque é que eles estão ali Naquele hotel Com circunstâncias E vamos ver o desenrolar Deste enredo Até ao final Aconselho-lhes a verem White Lotus Segunda série Esta se calhar É um bocadinho mais difícil Para algumas pessoas Vai depender Do quão aberto Vocês são A este tipo De temáticas Até vou recomendar Outra série Que estou a ver Neste momento Agora não vou dizer Mas também envolve Estes temas E também já recomendei Aqui uma no canal Ou duas Já não lembro Assim nestes temas Os espíritos Os fantasmas Estas coisas Senão não conseguimos dizer O que é que aconteceu Mas que me desintrigam Eu poupei tudo De uma vez Obviamente Como já é típico E chama-se Live After Dead With Tyler Henry Que está no Netflix Desde criança Que sempre conseguiu Contactar Comunicar Com espíritos mortos Espíritos mortos Eu sou um bocado mal Mas portanto Com pessoas que morreram E cuja energia Continua ali Todos os episódios Andam aqui à volta Do Tyler Que vai A casas De pessoas Ou de Pronto Estúdios Existem sítios específicos Que ele vai E que está Com uma pessoa Que perdeu um parente Recentemente ou não E que pretende De alguma forma Contactá-lo E tentar perceber Se está bem Se não está bem Se sofreu Se ainda está A sofrer Da morte violenta Ou não Que lhe aconteceu E nós vamos Acompanhando Então estas idas dele E como é que ele Contacta com as pessoas E está mesmo Com as pessoas à frente Ele desenha Num caderninho Que ele tem E está a contactar Com o espírito E começa a falar Características da pessoa E coisas que supostamente Só o parente sabia Nunca se sabe Não é? Até nos acontecer E conseguirmos Experenciar nós É que sabemos Que se é mesmo Ou não verdade Acabou por me dar Outra perspectiva Relativamente A esta questão Dos espíritos Porque o Tyler Contactava com O espírito De uma pessoa Que morreu Mas cujas características O estado de espírito As memórias Os pensamentos Estavam iguais A quando estava viva Se calhar até nos faz pensar Se essa parte do espírito Se mantém igual Não é? Será que isto tudo Se perde ou se não Quando morramos E faz-nos pensar Nestas temáticas E foi muito giro Experiências Pronto Porque isto acaba Por ser o trabalho dele Não é? Ele também acaba Por falar um bocadinho De como isto também Acaba por lhe Retirar muita energia Durante o dia a dia E como isto já o afetou No passado Não é? Nós não sabemos Como é que estas coisas Acontecem Não é? Como é que é possível Uma pessoa Contactar com o espírito E quanta energia Ele está a utilizar Para isso Também achei que houve momentos Assim bastante pesados Honestamente Ou histórias pesadas Não é? Havia situações De adultos Que tinham filhos Muito bebés Que morreram Ou crianças Situações bastante trágicas E portanto Também por isso É que criam De alguma forma Como eles dizem Não é? Essa closure Esse momento Para poder dizer Alguma coisa Porque de facto Esse familiar Partiu de forma Muito inesperada Ou trágica E isso nós também Vamos acompanhando Não é? Há histórias ali Nem consigo imaginar E acaba Cada um também Perceber se Se consegue Ou não ver a série Terceira série Também vi recentemente Estava a estar Para os exames É assim uma série Que está entre Aquelas que são Mais de entretenimento E aquela que já Começam a ser Um bocadinho mais profunda E aprofundar Alguns temas Aqui nomeadamente Temas relacionados Com a adolescência Com alguns problemas Mentais Ou problemas Que muitas vezes Adolescentes têm Mas que têm dificuldade Em expressar Não têm Não sei Confiança Também é uma altura Muito turbulenta Das nossas vidas E portanto É compreensível Que seja difícil O nome da série Chama-se Ginny and Georgia E a Ginny é a filha É uma rapariga mulata Mas é aquele Intermédio mais branco E mais preto E depois temos a mãe Que é branca Exploram também O facto da Ginny Às vezes não sentir Que a mãe consegue Compreender os problemas De ser assim Mais mulata Porque a mãe não é Vários aspectos Entre mãe e filha E depois também Exploramos a Georgia Que é a mãe dela E de como é O passado Há muitas vezes Em que nós vemos O passado dela Turbulento E problemático E como isso está Também a influenciar As ações dela No presente E também a afetar Os filhos Obviamente Também exploram Por exemplo O irmão da Ginny Que é um rapazinho Assim mais novinho Mas assim Mais peculiares Temos ali a comunidade Da escola A Ginny E os amigos E depois a mãe A vida Passada da mãe O irmão E a vida Que eles estão A tentar finalmente Construir naquela cidade Até digo isto Porque A mãe E a Georgia Está sempre a mudar De cidade Com os filhos Alguma relação Dela com um homem Que não está a resultar Ela Em vez de enfrentar Os problemas Ela sai Daquela cidade Vamos viver para o outro Sítio e vamos começar Tudo do zero Mas assim constantemente E imaginem o que é que é isso Na vida de duas crianças Que estão a tentar Ter estabilidade Não é? Também é uma série Que tem algum mistério No que toca aqui Também à vida da mãe E nós vamos acompanhando E tentando perceber Mais e mais e mais Do que é que se está a passar Mas esse lado intrigante Também está patente Próxima série Esta eu já vi há algum tempo Não é assim tão recente Mas tive-vos de vos recomendar Ainda não tinha falado dela E chama-se Anne with E Ela está no Netflix Em português está Ana com A O que não faz sentido nenhum Quando eles adaptam Os nomes De inglês para português Ou nos cinemas E fica caótico Tipo Não Ok malta Ou fazem a tradução correta Ou não fazem É uma série canadiense Adaptada de uma obra clássica Chamada Anne of Green Gables Fala-nos da história Da Orphan Anne Peculiar Diferente dos outros Ruiva Ali em 1890 Portanto século XIX Isso também foi um ponto De alta série Porque eu adoro Ver lá está As profissões Que eles tinham no campo A roupa A comida Os cabelos Acompanhar Essas séries Assim de época Portanto eles têm Muito uma vida De campo Aquela natureza toda Lá está Ela também irá à escola Lá está Há sempre aquela questão Do papel da mulher São três temporadas A série está finalizada Disse para quem gosta Só de ver quando Já está terminada Tem-se garantido Também recebeu um prémio De melhor série dramática E é uma série Que aborda Diferentes temas A começar Lá está Por ela ser órfã O abandono das crianças Ela depois acaba Por conseguir Encontrar uma família Mas há sempre Aquela incerteza De se eles realmente Querem estar No sítio certo Começar A tentar integrar-se Na escola Toda a sua vida Viveu num orfanato Com pessoas Que não gostavam dela Toda esta adaptação E mais ainda Numa altura Como até tinha falado Na série anterior De maior turbulência Não é adolescência Nós vamos acompanhando Na série Também vamos ver Lá está a tal Desigualdade de género Que ainda é patente Nesta altura Os traumas do passado Estão atentes Na vida dela E que ela vai buscar Várias vezes Ainda há a questão Da homofobia Da religião Da liberdade de expressão A roupa Os cabelos A comida Júlio adorava viver Naquela época Bom, tudo Temos direito agora Mas com as roupas Da altura A viver no campo Da forma como eles vivem Aquela vida mais simples O soundtrack Também guardei algumas Músicas Que gostei Particularmente Da série E uma coisa Que eu senti Durante esta série É que pronto Eu já não sou criança E ainda tem ali Alguns traços De criança E formas de ver A vida E a ingenuidade A inocência A beleza Nas coisas E eu senti-me Um bocadinho criança Quando estava a ver a série Estava sempre Oh pá Que querida Alguma nostalgia De infância E de certa forma Através desta série Aproveitar mais um bocadinho O que é que é ser criança E ser inocente Ela às vezes Irritou um bocadinho Vou-vos dizer Porque ela Mais no início Não é que está sempre a falar Sempre a perguntar coisas Vocês ficam Calma-te Calma-te Rapariga Ela é muito querida E agora vou-vos falar Da última série Por hoje Também vi recentemente É verídica Porque chama-se Cheer Não sei se vocês conhecem Agora tem duas temporadas A que eu gostei mais É a primeira Eu senti que foi Que valeu mais a pena Era o que nós Foi para aquilo Que foi feita a série Mas depois prolongaram Com a segunda Nova temporada Deste esporte Então decidiram continuar Houve alguns escândalos Na segunda Que eu fiquei Oh my god Uma das pessoas Nem vou dizer Mas a primeira temporada Essa sim Vale bastante a pena Esta é uma série Que acompanha Os treinos Depois também Esta competição Mais alto nível Que estes esportistas Decidiram concorrer Para tentar ganhar E durante a série Vamos então Acompanhando-os Neste trabalho árduo De conseguirem alcançar Os seus sonhos De ganhar o Daytona Estamos a falar De cheer Portanto Cheerleading Aquela ideia De preconceito Não é Que eles só Andam com os pompons De lado para o outro A saltar Nos jogos de basquete Não é bem assim Também tem esse lado Mas depois Há todo o lado Da competição Com regras específicas Eles têm de fazer Uma dança Um minuto e meio Ou dois Já não me lembro Mas é assim Uma coisa muito rápida Em que eles têm mesmo De mostrar Muitas acrobacias Em tão pouco tempo É mesmo uma dança Em que o cardio deles É muito intenso Cada vez que nós Viemos eles a fazerem A dança Do início ao fim Eles chegavam ao final E estavam-se no chão A morrer Que nem burros Estão a ver Porque aquilo é mesmo Muito puxado Existem diferentes coisas Que eles têm de mostrar Uma delas Que é que Pronto No geral As pessoas estão mais Entusiasmadas por ver É a pirâmide Não é porque Aqui de cheerleading É mesmo raparigas Em cima dos rapazes Também em cima De outras raparigas Portanto pirâmides Uns em cima dos outros E depois saltos Um dos desportes Mais arriscados Não é porque E nós vemos isso Inclusivamente na série Raparigas a cair De lá de cima A uma velocidade tremenda E a bater com a cabeça No chão E a termos médicos Não é Lá constantemente Eles têm mesmo um médico Com um traumatismo craniano É no décimo É no décimo, 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 segundo Que vocês podem estar nestas equipas E competir em Daytona Nos Estados Unidos Na América No máximo tem 3 anos Para conseguir estar na equipa E não só dos 20 Acho que são 10 Só 10 é que vão competir Não me lembro dos números Mas existe toda uma equipa E já é ótimo Vocês estarem na equipa Mas depois Poucos deles É que vão Mesmo a Daytona Competir É uma competição Muito intensa E muito rápida Há uma queda De uma pessoa E vocês já não estão No stop Há uma segunda oportunidade Não É aquele dia do ano E depois só no ano seguinte É que vocês podem voltar a mostrar Isto se voltarem a estar na equipa Neste intervalo de décimo, 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 segundo ano Queria acompanhar esta modalidade E aqui a malta que está no top Não é a elite E como é que eram os treinos Como é que tudo isto funcionava Todo o percurso Até criarem toda a coreografia E então participarem na Daytona Outra parte que eu não estava à espera Mas que depois também Também dá mais riqueza Aqui é o documentário Pronto Série de comentário Cada uma daquelas pessoas Foi escolhida por razões específicas Eles todos têm algum problema Famílias destruturadas Um passado turbulento E portanto nós também vamos acompanhando E é muito importante Aqui a própria treinadora Que é a Mónica Como ela acaba por ser uma mãe deles E os incentiva a continuar e a dar tudo E a serem melhores a cada dia Agarrar nestas crianças Nestes adolescentes que precisam de ajuda E como dar a volta E incentivá-los e motivá-los A serem muito melhores do que poderiam ser Estar-lhes a dar algumas bases importantes para a vida Outra coisa que eu não tinha assim tanta atenção Este é mesmo um desporto de equipa Porque lá está Também por estas pirâmides As pessoas estarem mais em cima das outras Uma cai em baixo Falha E todas falham A pessoa de cima cai Muitas das vezes são três pessoas Não é? De baixo Uma base Vários bases E depois o do meio Eles têm nomes específicos É flyer Não sei o que Pronto Alguém falha Mesmo pronto A rapariga de cima falha Vai para outro sítio E estes não conseguem E se um falha Neste caso estamos mesmo a falar De alguém cair De alguém se magoar Seriamente Por isso é que por exemplo Quando isso acontece E nós vemos na série Eles automaticamente Começam a encher Eles já nem perguntam Ou já ninguém lhes diz nada Automaticamente começam a encher Isto é Reflexões Adominais Uma espécie de castigo Não é? Muitas vezes até Nós vemos mudanças Na equipa Porque para além de termos Aqueles que vão mais uma deitona Temos de ter suplentes Porque há várias destas Que se podem magoar E isso acontece Pronto Se vocês querem também Explorar um bocadinho mais Deste lado Não conheciam nos Estados Unidos Este tipo de competição E este esporte E como ele evoluiu Vejam a série Pronto E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo Mais séries Que eu vou vendo E já estou a ver mais Já tenho mais conteúdo Para outros vídeos de séries Porque eu gosto mesmo muito Não sei se também são assim como eu Mas livros sérios Mais até que filmes Eu a dada altura Já não sei o que vi mais Eu tenho esperanças Já aparecem mais de vez em quando Aquelas que eu amo muito É isso Eu espero mesmo muito Que vocês tenham gostado Um grande beijinho Espero que estejam bem E vejo-vos daqui a duas semanas Tchau 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 Tchau